Depois de tanto tempo e tanta demora e tanta enrolação, finalmente vai sair do papel o estúdio da Dama. O material que eu ganhei, né? Que a gente ganhou exclusivamente da Knauf, que é aquela placa furadinha. Da Placo, que são aquelas placas dali, que a gente ganhou a placa foi a Habito e a Funic, né? Essa daqui da Knauf é a Clean. E da Ova, que a gente ganhou essas espumas acústicas maravilhosas e as reguinhas de ida acústica ali atrás. E aí, sabe o que vai sair do papel? Porque aquele cara aqui, ó, veio de São Paulo. Dá tchau, Mi! Veio de São Paulo pra me ajudar, pois é. Menino, não dá não, viu? Eu sou boa de explicar, falar, até sem fazer algumas coisas. Dá pra fazer certinho, rapidão. Chamei esse cara aqui que é especialista, vai dar várias dicas de instalação, acabamento. E a gente vai botar todos os materiais acústicos. Prepare-se porque vai ser um especial muito denso, com muita informação e muita coisa bacana que eu vou estar mostrando aqui diretamente pra você no canal da Dama do Gesso. Então vamos lá, vamos pra cima, vou explicar certinho o que a gente vai fazer. É o seguinte, temos quatro materiais diferentes e a gente quer trabalhar com um bom desempenho acústico. Quando você quer trabalhar com um bom desempenho acústico, o que que acontece? O ideal é que você tenha uma camada em que você possa colocar a lã de vidro pra ela trabalhar como um material fonoabsorvente, pra ela absorver. E a gente tá trabalhando com materiais agora perfurados. Materiais perfurados permitem que a lã faça essa capacidade de absorção. Agora, quando você não tem material perfurado, tipo são as placas da placa que a gente recebeu, o ala de vidro vai trabalhar como o quê? Como um isolante. Ele vai funcionar como um isolante acústico. Então é importante você entender essas duas características diferentes, tá certo? De acústica, que a gente tem materiais que são absorventes, tá certo? Que fazem absorção. E a gente tem os materiais que fazem, os sistemas que fazem a parte do isolamento. E é isso que a gente vai fazer agora. Então, ó, o Mir tá batendo as medidas, porque ele não acreditou que aquela placa furadinha é o tamanho certinho. O tamanho certinho, não é, o Mir? Ganhei. Falei pra ele, cara. E aí a gente vai fazer agora o primeiro, a estruturação. E em seguida a gente vai começar a instalar as placas pra depois fazer acabamento. Blau, 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 blau. Então fica acompanhando que vai ser muito bacana. Vai, Ami, explica aí, o que que você tá fazendo? Eu tô no desconto da placa ali dos 13, devem estar marcando 13 milímetros também ali. O meu medido na ré, na trena, né? Hum. 13 milímetros. Ah, mas mostra esse detalhe aqui que você fez pra eles. Você cortou um pedaço da guia, riu, encaixou a outra por cima? Sim, porque na verdade eu vou conectar uma com a outra, né? Então fica melhor o encaixe. Fica melhor o encaixe, fica mais rígido, né? É. Só trava mais a peça, né? Entendi. Conecta melhor. Conecta melhor. Ó, uma coisa interessante pra vocês que não sabem. Tá vendo esse véuzinho aqui atrás da parte acústica da parede? Ele é muito importante porque ele ajuda muito no desempenho acústico. Tem gente que acha que você é bobeira e tira e rasga. Não pode rasgar esse papelzinho, viu? Ele faz diferença sim no desempenho acústico da placa. Lembrando que essa é a placa da Knauf. Clean. Vamos aí, Elmir. Conta aí pra mim o que a gente vai fazer. Você foi na rua comprar fita banana? É fita banana? Na verdade é aqui, ó. Fita dupla face. Fita dupla face. O que que acontece, galera? A gente tá com esse piso daqui, né? Normalmente em drywall a gente vai com a nossa super máquina, que é martelete também. Furo piso. E prende com bucha e parafusos. Eu não gosto de usar pino e fica pino. Você gosta de usar pino e fica pino, Elmir? Não. Eu também não. Não gosto. Você pode também botar com pino e fica pino. É uma opção você usar pino e fica pino, mas eu não curto e o Elmir também não. Nós viemos da época que bucha e parafuso é muito mais seguro. Dá trabalho, não é tão rápido, mas a gente prefere. Mas o que que acontece? O que que é importante? Vocês viram que eu tenho um piso cerâmico aqui embaixo, né? E furar a cerâmica do vizinho não é bacana numa sala alugada comercial, né? Então o que que a gente vai fazer? Ao invés da gente furar e prender as guias, igual normalmente você faz, né? Com a bucha e com parafuso. A gente vai pegar essa fita dupla face da 3M. É uma fita que não é cara. Quanto é que foi, Elmir? 20 reais. 20 reais. E a gente vai prender as guias com ela. Que dá uma boa fixação. Eu quero que você saiba. Fica bem estável, tá? E funciona bem. Dá pra fazer isso em todos os lugares? Dependendo, não, tá? Quando você tiver parede com grande fluxo de pessoas, bastante impacto, muita gente batendo na parede, é melhor você prender com um bucho parafuso mesmo. Agora, aqui como é um revestimento estruturado, não tem problema algum. Né, Elmir? Não. E tem referência, né? Tem fita que tem resistência até de 1,5 kg. 1,5 kg? É. Eu acho que é a cada 15 cm. Essa é de 800. 800 gramas. Ah, até. Eu achei que fosse 800 kg. 800 kg é um popota, meu caralho. 800 gramas, né? Então, o que que a gente vai fazer agora? Agora, a gente vai pegar a fita e vai prender ela no chão e coloca a fita dupla face. Esse é um negócio que você vai fazer bem simples. O que que você faz, basicamente? Eu vou gravar pra você agora. Ó, você vai pegar a fita, tá vendo? E vai botar ela fixada na guia. Não precisa botar ela ao longo da guia inteira, tá? Você precisa saber isso. Você pode colocar cada, o quê? Uns 60 cm ao menos? Mesmo espaçamento do parafuso, 60. Mesmo espaçamento do parafuso. Você vai e fixa. Aí, importante, a guia tem que estar limpinha. Ela não pode estar com poeira, porque senão ela não vai grudar. E o chão, a mesma coisa. Por isso que o Almir tava passando um paninho ali no chão. Então, a gente vai botar esses pontos de fixação e vai grudar a nossa guia no piso. Isso é que é essa referência também. Esse autorrelevo da peça. Se você colocar aqui embaixo, não tem contato da... Não tem contato. Da fita com o piso. Tem que pegar aqui na parte mais alta da guia. Isso aí. Então, é isso aí. Pegou a dica, né? Não é na parte mais baixa. Tem que pegar na parte mais alta. Tá prendendo a guia em cima, Almir? Uhum. Mas você tá botando qual? O parafuso pretinho? 25. Tá fixando bem. É? Mas aí você tá botando vários? Vou colocar ele pelo menos a cada 30. A cada 30? É. Então tá. Falando sobre otimização de material. O que que acontece? A gente tem aqui as réguas da Sonics, da uva, né? E as réguas tem quanto, Almir? Não, eu não medir ainda não. Não, quanto de comprimento que tem a régua? Você falou... Os dois pedaços aqui. Um e 80, mais 95. Mais 95. Então, o que que acontece? A gente fazendo otimização do material, esse lado, dessa aqui, né? Até aqui, daria 1,80 de régua. E aí a sobra, a gente joga pra cá, dá 95. E aí para um pouquinho antes do Nex Acoustic. O que que eu tô mostrando isso pra você? Porque é muito importante. Quando você tem um material que tem uma medida certa, então eu tentava você aproveitar o quê? 100% deles. E não ter... Você evitar também aqueles recortezinhos, aquelas emendas, né? Que acaba ficando muito chato. Então, aí, ó. Régua tem 2,75. Dá certinho. Então, o que que é... Você sempre buscar fazer o quê? Faz nações que tragam a otimização dos materiais. Dessa maneira, você trabalha de maneira muito mais otimizada, né? E você acaba tendo zero perda. Você joga 0% do material fora. Então, trabalha sempre como? Tentando otimizar o seu espaço para as medidas dos materiais que você tem. Não inventa roda, não. Faz o negócio que já existe. Conta aí, Almir, o que que é isso aqui que você fez no meio da parede? Explica para o povo. Na verdade, isso é um travamento. Quando você faz revestimento, você não tem acesso ao outro lado, né? Então, se você não faz esse tipo de travamento, o perfil fica bom. Não, precisa fazer em todos? Em todos. Tem algumas pessoas que confundem e querem fazer só onde entra a junta da placa, né? A cada 1,20m. Não, são em todos. São em todos. Todos. Então, tá bom. Agora, cada montante desse, você tem uma referência. Então, aqui a gente montou uma montante de 48. A guia tá lá em cima com vários parafusinhos pretos, porque tá no forro de gesso de plaquinha, né? E a gente prendeu com capetinha em cima e embaixo, porque o nosso forro é forro de plaquinha. Agora, se você não tiver forro de plaquinha, você não pode prender em cima e embaixo. E nem prender com parafusos de drywall. E a gente vai botar essa placa lá. Vai ficar bonita, viu, Almira? Essa placa. Pessoal da Knauf arrasou. Aqui, olha. Tem aqui, ó. Clíneo Acústico, viram só, gente? Vai ficar bonito. Olha que lindas as minhas paredes furadinhas da Knauf. Gente, isso aqui vai dar um efeito visual maravilhoso, não vai? Agora, Almira, essa fresta você vai tirar na massa possível que você vai fazer isso. Quero ver como é que vai ficar esse negócio, viu? Cenas do próximo episódio. Como é que você conserta uma fresta desse tamanho? Almira vai ensinar passo a passo. Testando aqui o enquadramento. Olha, gente, que lindo o meu cenário novo. Viu? Funciona. A gente enquadra aqui. Parece que é gigante. Tem aqui. Fenomenal. Encerramento do primeiro dia. Terminamos de fixar todas as estruturas. Olha a nossa placa furadinha ali atrás. Almir, qual que é a meta de amanhã? Terminar de plaquear desse lado, fazer a estrutura e plaquear o outro lado. Eita, lasqueiro. Vai dar tempo disso tudo? Tem que dar, ué. São três dias. Aqui a gente bota a meta, viu? E obra de estilo frame, não tem que ser assim. Meta dada tem que ser meta comprida. Aqui a gente bota desafio. Mas amanhã vai ficar linda. E amanhã, ó. A gente vai botar as jaguinhas de madeirinha ali. Ih, Almir, vai cortar com a maquita? Tem que trazer a maquita. Tem. Eu ia cortar com as merilhadeiras, mas não pode não, né? Não, não. Não pode botar disco de madeira nas merilhadeiras, não? Preciso dos meus dedos ainda. Por isso que a gente tem o Almir aqui, viu? Galera, continua acompanhando o especial do estúdio. Ih, pessoal da Knauf. Obrigada. Tá lindo a minha parede. Outra coisa importante. Cara, se você tá curtindo o especial do estúdio, não deixe de dar aquela curtida no vídeo. Não deixe de deixar os comentários. Se você não conhece o Almir, acompanha ele aqui. Ele é um cara especialicicicicíssimo, que tá fazendo drywall já há mais de 20 anos e sempre trabalhou na parte o quê? De treinamento e qualidade. Esse é o foco dele em todas as obras. Treinar, capacitar e melhorar a qualidade da mão de obra. Ele sabe técnicas americanas que ninguém mais sabe. E uma dica pra você. Tudo isso ele indica no nosso curso de drywall. A gente tem dois cursos de drywall, tá? Práticos aqui no Rio de Janeiro. Um que a gente fala sobre teto e parede, montagem de teto e parede. Uma montagem um pouco mais simples, mas com técnicas que a grande maioria dos montadores e profissionais do gesso não conhece. Tá? E depois a gente tem um curso de drywall avançado. Que ensina ele a fazer sancas maravilhosas, nichos, estantes, prateleiras. E até forro removível. Ele fala um pouco. Olha só que coisa mais bacana e maravilhosa. Então se você gostou disso, aproveita e dá uma olhada no descritivo do vídeo aqui embaixo. Que você vai ter um link falando tudo sobre o curso. Fechou? Grandes beijos. Tchau, tchau. E até a próxima parte. Você sabe o que tá rolando? O Paulinho hoje não produziu muito, não. Fala o meu. O meu rolou. Então eu perguntei o que ele fez. Ele tomei café da manhã, almocei, lanchei.